Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aí rapaziada, estamos aqui no Alibabachos, cobrindo, fazendo a cobertura do evento. Vocês vão ver os vídeos aí, já passou. E aí eu tinha que trazer uma pedrada para vocês, mano. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Pega esse fusca ratão. O proprietário está ali, mas eu vou fazer um 360. Para vocês verem isso aqui. Cara, eu pirei nesse fusca. Eu estava comentando com o proprietário e falei, mano, isso aqui tem história. Olha isso aqui, ó. Não, pega isso aqui, ó. Ele vai ter que me contar tudo, eu vou destrinchar esse carro hoje aqui com ele. Mano, olha que top. Irmão, se apresenta aí, irmão. Salve, galera. Meu nome é Vitor, sou o proprietário do Fusca, certo? Pedidado, famoso Zé Ratão. É o Zé Ratão? É o Zé Ratão. Vitor, primeiramente, irmão. Que ano que é esse Fusca, mano? Esse daqui é um Fusca Mi 300L, original. Ele é 1976. Está comigo há sete anos. Sete anos de projeto. Sete anos. Comprei ele, tinha 17 anos. Tinha acabado de completar 17. Sempre trampei a oficina, desde pequeno. Desde os 14. Desde molecão. E, meu, apareceu a oportunidade e comprei escondido da família. Deixou uns três meses escondido na oficina. Só mexendo, só mexendo. Para depois levar para casa. E depois, aí veio a bagunça. Aí veio... Não, bagunça não. Isso aqui não é bagunça, mano. Mano, tem gente que olha e fala, meu, é um Fusca, mas isso aqui é um estilo. Ratiluke. Para quem não conhece. E, cara, animal, velho. Animal. Se eu não me engano, hein, Vitor? Se eu não me engano, meu pai tinha um desse. Eu tenho uma foto, pivetão, num Fusca, se eu não me engano, 75, dessa cor. Que é esse creme aqui, ó. Todo mundo já teve um parente. Já. Ou já andou num... Já, mano. Já. É engraçado. Mas, assim... Por que esse Fusca caiu na sua vida, Vitor? Estava meninão na oficina. Aí eu falei, meu, preciso comprar um carro. Todo mundo tinha carro, menos eu. E a paixão dele de moleque. Lá vem a conversa. Aí eu falei, meu, preciso de um carro, preciso de um carro. Aí esse carro aqui tava jogado. Tinha... O sualho tava podre, a estrutura tava toda. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Depois você me manda essas fotos. Você tem essas fotos? Eu acho que eu tenho. Eu consigo mandar. Qualquer coisa, eu vou ter... Você me manda o link do Instagram. Porque, mano, ele me mostrou as fotos do carro. E... Meu, o carro tava sucata. Foi o que ele falou. Ia virar prego. Ia virar prego. Os caras iam desmontar pra virar prego. O que, mano? Ia virar prego. A minha ideia sempre foi... Quando eu comprei ele, eu falei, eu vou comprar e vou andar até acabar. Quando quebrar no meio, eu largo. Sério, mano? Aí você pega a carinha, né? Putz, aí ferrou. Aí todo mundo começou. Naquela época, já veio meu apelido, que muita gente chama até hoje menino do Fusca. Aí, fui pegando carinha. Você vai conhecendo. Eu não conhecia a cultura. Eu fui conhecendo a cultura. Montando. Se envolvendo. Se envolvendo. E dizem que é uma das maiores culturas que todo mundo ajuda, é a Hercules, né, mano? É, por causa que, que nem, até mesmo, a minha noiva tá de prova, tem alguém parado com um Fusca, uma Brasília, alguém, eu paro. Eu já escutei isso uma pá de vez. Eu paro. Posso tá indo, posso tá atrasado. É, é como se fosse uma... Não, que nem motoboy. É isso, é isso mesmo. É o Monique. É a Hercules, é isso. Eu já escutei de vários caras de Hercules falando. Se você estiver numa rodovia, numa rua e tiver um Fusca parado, os caras tem que parar. Parece que, tipo... Esse cabo de embreagem que tá nele, eu ganhei ele há quatro anos atrás, porque o meu estourou num evento. O cara chegou com um ataque pra você. Pra você ir embora pra casa. Passa aí, já era. Olha ali, ó. Nem me cobrou. É sério, isso aí eu já vi. Eu já vi de outros caras que tem Fusca e Hercules, e os caras falam, mano... Não, não. E eu já vi também, agora eu vou lembrar, um parceiro meu, ele tava voltando de um evento, e ele falou que viram o Fusca parado na rua e eles foram embora. Ele ficou com um sentimento. Ele falou pra mim assim, ele falou assim, Adriano, mano, eu fui embora, nós tava cansado, e a gente ficou, todo mundo falando, por que que a gente não parou pra perguntar o porquê que o Fusca do cara tava parado na rodovia, mano. E a nossa aí, mano, você é louco, essa cultura aqui é... Eu tenho vontade, já falei várias vezes, eu tenho vontade de montar uma Kombi, velho. Choro pra uma Kombi. Mas no dia que Deus abençoar a gente tiver condição, a gente mete uma Kombosa pesada aí. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser. E vamos lá. Mano, aqui tem tanto detalhe que eu não sei nem por onde começar. Mano, aí beleza, você pegou ele. O que que você fez aqui de parte de fora, mano, primeiramente? A estética dele, agora eu me inspirei no Besourão, né? Sim. É, eu vi a lanterna, já não é mais dele, né? O desse ano, aquelas lanternas menorzinhas, né? Esse meu Fusca aqui, ele tá todo caracterizado como Fusca mexicano. Sim. Por que? Eu tenho o para-choque com seta. Eu tenho... Conjugar, é verdade, mano. Eu tenho os Paralamas. Nossa, é verdade. Mas de Itamar, tem muita gente que tem dor no coração, mas eu tive que cortar pra poder andar nessa altura. Mano, esse Paranama, não, pera aí. Esse Paranama aqui é original? Itamar. Puta, o cara gosta mesmo. Ferro velho na vida. Não, e olha aqui, ó. O detalhe. Ele fez a lateral. Antes, que suspensão que você usa aqui, mano? Receita de padaria. Eu tenho amortecedor de chevette na frente, catraca no talo, atrás nem é facão regulado, só o amortecedor que eu encurtei, né? Encurtei o amortecedor original, dei pressão. Aí eu vou te falar, irmão, na hora que eu cheguei, eu falei, mano, a suspensão a área, o carro tá encostando na lata. Ele falou, não, eu ando dessa altura aqui. Aí ele falou pra mim assim, que o que foi que ele falou pra mim que já foi embora, que ele perdeu uma vez? Uma catraca ali, ó. Uma catraca. Não foi embora. Perdeu, andando. Ah, não quis mais ficar. Mano, colocou os milhazinhos. Milha de Itamar também. Que é muito, muito, muito top. Mano, que rodas que são essas? Essa daqui é uma roda focinho de porco. Ela é da Escorro, de 1980. Putz, mano, de época, velho. Ela é de magnésio. Ela é velha. Duas talas original. Até que essas rodas, elas parecem um pouco com a roda da Fusca Cup. Por causa que ela é taludinha na traseira, mano. Ela é tala 8 traseira e tala 6 dianteira magnésio original. Caramba, velho. Os pneuzinhos que você usa? Eu uso 1,85,60,14 na frente e uso 2,05,60,14 atrás. Mano, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é roda de época dos anos 80, irmão. Acha com facilidade, Vitor? Tem um jogo Mercado Livre por 2,5. Eu acredito. E tem mais um cara lá. Não, eu não me lembro de ver Fusca montada. Não, lógico. Vocês vão ver vários Fusca aí. Vocês podem encontrar. Mas é aquela roda diferenciada mesmo. Porque hoje em dia os pessoal querem colocar Fugs, escarabajo e tal. É a roda de Fusqueiro hoje. Não é diferenciado. Mano, eu tava falando com ele aqui antes da gente descer. Ele falou que foi num evento e colocou o Fusca do lado de um cobra. Falou, mano, ninguém olhava pro cobra. Não tem como, velho. Não tem como. Passava, chegava no Fusca e queria passar. É? Porque você vê isso aqui, ó. Você passa, ó. Não e outra. Não invernizou, não. Aqui ele só meteu a lixadeira, riscou, ó. Ainda fez ainda uma arte aqui no desenho aqui, ó. Um jogo de ferroque nele. Pra ficar enferrujado. Porque ele não furou a lata até hoje. Porque eu sempre tô mantendo, de vez em quando eu tiro um pouco tudo. Pra não perder. Pra não perder. Pra não ferrugem e não comer. Sabe o que eu gostei? Olha como que é feito os... Os reparos. Os reparos, filho. O rebite, mano. Aqui era um carro que tava morto. Era um carro que era morto. Quando eu decidi voltar ele, que nem... Quem tem Fusca sabe. Quebra muito. É pé de mesa que fala? Não é pé de mesa que fala, não. Como é que é? É pé da caixa? Não, pé da caixa aqui embaixo. Aqui em cima é o quê? Vem essa união aqui, ó. Do para-brisa. Pra carroceria aqui quebra. Então, o que que eu fiz? Eu moldei uma chapa. Furei e arrebitei. Aí eu selei tudo com KPO antes. Passei um... Até que muita gente perguntou o que você usou pra vedar. Eu falo, um ZKPO. Que é aquela massinha que você vai passando. É, a vedação que é o normal que você faz. E aí fez... Aí não, mas pra ficar bonito teve que fazer... Colocar o ZBIT pra dar aquele... Exatamente. Eu queria fazer na solda, mas eu falei, eu quero alguma coisa que eu pareça um Frankenstein. Sabe? Eu vou pegando muita referência. Eu tô ligado. Mano, e pior que ratão tem referência pra tudo quanto é lugar, velho. Mano, ficou top. Mano, olha isso aqui. Aí você decidiu fazer pintada a parte de baixo e a parte de cima ratão. Eu usava paralama cortado. Até que é o primeiro evento que eu tô vindo com os paralama de Itamar. Os paralama meu tá guardando muito tempo. Eu tinha paralama e imitava os Volkshod. Que é aqueles que tem o quadro lá pra frente. Não tem paralama nenhum, sabe? Eu tinha o paralama... Tô ligado. Eu tinha o paralama reduzido mais ou menos aqui, ó. Eu sei, mano. Então, o que que eu fiz? Aí foi aonde? Eu fiquei muito tempo desse jeito. Aí eu falei, eu quero evoluir, quero mexer um pouco. Dá uma mexida. Aí foi quando você meteu os paralama de Itamar. Coloquei os paralama de Itamar, pintei aqui. Aí me lembra uma miniatura que eu tenho, o Bisorão. Sério, mano? Aí eu olhando assim, eu falei, pô, vou fazer. Ficou da hora, combinou com o carro. Cê é louco? A intenção é mexer mais na estética dele. Eu quero ir pra outro mundo agora. Ainda sendo o HAT, mas eu quero trazer um pouco da cultura low rider. Sério, mano? Então, a gente... Isso daí é uma coisa que até que é exclusiva ainda. A gente vai remover toda a tinta desse carro. Eu vou deixar na lata. Todos os detalhes que tem amassado vai ficar. A textura da ferrugem que já deu na lata eu vou deixar. Vou pintar esse carro inteiro. Colocar aquele kit. Sei. Pin strike. Aqueles desenhos que aqueles caras fazem, né? Que é a coisa mais linda, né? Vou passar uma coisa diferenciada. Eu, mano, ainda tá certo. Mas, mano, aqui já dá pra tirar um barato, já não dá, não? Já. E, mano, e de motor aqui? Esse motor, ele é um 1600. Ele tem cabeçote já preparado e comando. Ele tem cabeçote com válvula maior. Tem válvula de inox. Tem comandinho. Ele tá, por enquanto, no... Você que faz. Eu que faço. Eu vou deixar, rapaziada. Eu vou deixar aqui o arroba aqui na descrição. Certo? Tá aqui, ó. ZR ou de custo. ZR ou de custo. Certo? Mas eu vou deixar aqui na descrição. Procura. Porque, mano, o cara que monta um ratão desse aqui, pode dar na mão do cara que ele vai desenrolar. De verdade, mano. Eu tô montando um motor de uma Brasília 1.7, taxada. Pra rodar no álcool. Comandinho também. Receita básica. Aspirada. Isso. E tô fazendo um chicotinho completo de um Gol BX. Aí, ó. E ele desenrola no ZR. Eu achei muito bonita essa polia. É, essa polia é uma cereja de boa. É, nossa. E pior que combinou demais. Você é louco. Aí a intenção é montar tudo. Eu tenho uns kits de lata guardado. Trocar essas latas. Montar as latas completas. E passar ele pra injeção. Eu vou colocar a injeção da Kombi. Ah, aí vem veneno. Porque eu ainda não montei. Limita um pouco, né, mano? Limita. Ainda mais sendo um... Do a dupla, você consegue trabalhar um pouquinho melhor. Você consegue deixar ele... Só que eu já quero dar um pulo maior. Você já quer deixar o canhãozinho também pra andar, né, mano? Eu tenho até a dupla pra colocar. Só que aí eu falei, meu. Já vou investir numa injeção. Verdade. Não, é a melhor coisa que você faz, mano. Elimina bastante coisa. Cara, eu gostei até das mangueirinhas, ó. Acabamento de um vermelhinho. Essas mangueiras aqui é a melhor que tem pra você colocar. Por causa que ela... Por dentro dela não é borracha. Ela tem um cano plástico por dentro. Vem a borracha e depois essa malha. Mano, é aquela mangueira que não vai te dar problema tão cedo. Não dá problema. Aí vocês viram isso aqui, ó. O Victor tava no evento com a tampa pra fora. Eu fico assim. Aí, Victor, monta aí pra gente ver como é que é. Quando você chega no evento agora. Eu tenho o prolongador aqui, né, pra deixar a tampa pra fora. Aberta. Mas quando eu for só sair, que é rápido que a gente veio pra cá. Pra fazer o... pra filmar. Só encaixa aqui. Aí, ó. As travinhas. Travinhas SPA Turbos. Já era. Mano, e o escape, velho? Esse escape, ele é um... Ele é um saída dupla com um abafador, né? Que é... O pessoal coloca muito em fusca com a saia aqui. Porque as que ele não empata na saia e tem a saída dupla reta aqui. Sim. Só que eu tinha duas barras de inox lá, moscando. Que é as ponteiras. Essas daqui. Aí eu cortei e subi as ponteiras. Mano. Esse escape eu customizei também. Ficou muito foda, velho. Olha isso aqui pra fora, mano. Isso é louco, mano. Isso é louco. Mano, sem palavra. Fuscão dele aqui é o Zé Ratão. E, Vitor, vamos filmar esse interno aqui, mano. Dá uma volta lá. Dá uma volta lá. Pode abrir aqui? Dá licença, mano. Vamos que... Olha isso aqui. Vitor, primeiramente, mano. Esses bancos aqui. É de fusca original? Esses bancos aqui, não sei... Tem alguma galera que já escutou falar da Procar. É tipo como se fosse uma marca de customização de época. É tipo um recaro da época. Por causa que, na época, não tinha exportação de carro pra cá. Não. Vendo os noventa. Verdade. Então, muita coisa é brasileira. Verdade. Esses bancos aqui, eles são Procar ainda com tecido original. Esses tecidos aqui? Que é difícil de achar. Ah, calma. Não, se você passar, você vê... Mano, o banco é macio demais, velho. Exatamente. De mola. Ó, vocês podem ver. Eu vou falar loucura. Mas é tipo assim, como se fosse um recaro de fusca. Exatamente. Mano, esse banco é muito louco, velho. Você vê que o formato veio, dá tudo certinho. É. Mano, é muito bonito esses bancos de fusca, mano. Eu adaptei porque o de fusca original Procar, que saía pro fusca na época, não tinha muita regulagem. Ahn. Essas catracas que estão aqui na lateral, elas são de Procar de Maverick. Porque você gira ela, ó. Você consegue ter uma regulagem melhor, ó. É nada, mano. Você vai girando e ela tem... Você rebate, volta pra posição original e posição rebatida. Caraca, velho. E isso não tinha? Não, essas catracas são do Maverick. E você que adaptou? Eu adaptei. O bicho é doido mesmo. Eu tenho um amigo meu em Santandré, que ele gosta de carro antigo também. Ahn. E no meio da bagunça dele, ele achou duas catracas e anunciou no meio de um monte de catraca de banco. Aí você olhou? Aí eu olhei e falei, mano, esse negócio de Maverick. Aí comprei, no total... Conhecimento, mano. Conhecimento é foda. Essas catracas aqui eu paguei 200 reais e esses bancos aqui também foram achados. Eu paguei, foi coisa de 100 reais. É nada, mano. Um conjunto de banco desse com uma catraca dessa, eu fico vendo muito a MX. O pessoal pede 2 mil hoje em dia. Eu acredito. Mano, primeiro que o banco é lindo. De verdade. Pra Fusco, eu acho que é os bancos mais bonitos que tem. E não tá enchido, nada. Até que o meu tá até um pouquinho... Cansado, né? Que fica cansado, né, velho? Só que, meu, eu e minha noiva, a gente viaja direto. Parecido a São Bernardo. A gente chega, que eu é melhor do que eu viajando no céu. Eu sei. Eu acredito. Antigamente os carros tinham conforto, né? Hoje em dia é... Hoje em dia é indústria, velho. Hoje em dia a indústria quer ganhar dinheiro e é assim que eles ganham dinheiro da gente nesse carro novo. Mano, alavanquinha original, mas com a manoplinha. Exatamente. Top. Agora, outra coisa que eu pago um pau em minha corrigia é esse volante. É cálice? Volante cálice original. Putz, mano, aquela marca da Wolfsburg ali, né? É o Wolfsburg mesmo, né? Essa daqui é o brasão de São Bernardo do Campo. Da fábrica de São Bernardo. Onde o Fusca era fabricado. Cacete, velho. Eu não sabia, cara. É? Eu jurava que sempre quando eu vi um Fusca com esse brasão, eu pensava que era o brasão da Wolfsburg. O Wolfsburg é aquele que parece um prédio, sabe? É. Tem meio que um leãozinho no meio. Esse daqui é o brasão de São Bernardo do Campo, onde o Fusca era produtor. Aí, rapaziada, entusiasmo também é cultura, viu? Mano. Aqui, na parte elétrica dele, como só eu tudo que faço, eu preferi ter um controle melhor. Eu ligo todo o carro por aqui. Um painel de instrumento que eu fiz. Certo. Que nem aqui, limpador. Certo. Aqui eu ligo os milhos. Aqui farol e lanterna. Essa chave só é chave... Chave caça. Isso. Isso que eu tô tentando lembrar. Chave de caça. É uma chave tic-tac, só que ela tem... Você abaixa, ela desliga. Aí, o que que eu fiz? Limpador de para-brisa. Milha. Aqui é do meu tristep. Aqui é do carregador de celular que fica aqui dentro. Aqui do rádio. Porque esse carro aqui, é que nem eu falei. Eu gosto de andar sem ter dor de cabeça. Sete anos que eu tenho ele, eu nunca preciso empurrar. Nunca preciso colocar na corda. Eu acredito, mano. Entendeu? Coloquei o tristep do outro lado. Chicote tristep. É um carro que foi feito chicote 100%. Eu comprei um chicote pronto. Fui obedecendo o original e fui fazendo as minhas modificações. Que nem eu tenho minha caixa de fusível ali, mas eu tenho uma outra caixa de fusível. O carro é todo bem equalizado. Tem uma elétrica que eu posso deixar o dia inteiro. É confiável, né? Exatamente. Mano, acelerador da Roller. Exatamente. Acho muito louco também. Conforto, melhor coisa que tem. Pra Fusca, né, mano? Melhor coisa que tem. Caramba, Vitor. De verdade, irmão. Nossa, muito louco, velho. E é um carrinho que você vai ver... Mano, e o que eu ia te perguntar? Primeiro, aqui, ó. Regras do carro. Vamos ler aqui, ó. Sem citar regras de trânsito. Sem ensinar a dirigir. Sem choro ou grito. Sempre concorde com o motorista. Não mexa no rádio. Não aperte nenhum botão. Sem ajustar o ar. Não. Você não pode dirigir. Entra, cala a boca e segura. É sim. Mas assim, Vitor. O que você tem vontade de fazer nesse projeto aqui, irmão? Esse daqui, é igual eu te falei. Ele pro ratão, igual eu montei, ele já tá numa pegada uns três anos atrás da pegada ratão. Certo. Não coloco fogo de porta. Certo. Deixei ele sem carpete nenhum, só até os carpete borrachado. Só isso. Agora, eu tô sentindo... Tá querendo fazer uma mudança. Dá uma cansada, né? Às vezes, né? Entendeu? Porque senão eu vou ter que começar um monte de projetos. É. Eu quero evoluir esse pra ele ficar uma coisa única. Então, aonde que eu decidi? Eu vou fazer uma interna, vou trocar cor, já troquei os paralamas. Eu quero evoluir mais o carro pra quem olhar e falar, meu, eu gosto de... Eu falo que eu sou de todas as culturas. Eu sou apaixonado. Então, eu gosto do Lowrider, eu gosto do Choraboy, eu gosto do velho, eu gosto do antigo, sabe? Tem até as minhas amigas. Mas você quer ter um negócio diferenciado, velho. Eu quero ter um pouco de cara. É. E eu vou falar pra você, isso aqui tem história. Esse carro aqui você comprou de quem, mano? Eu comprei do pai do dono da academia do lado da oficina. Jogado. Ele... Eu tenho... Você sabe quantos anos ele tinha esse carro, assim, de história? Com ele tinha 12 anos. Olha, mano. Não, pra você ter uma noção. Eu queria... Ele sabia que eu queria comprar um carro. Aí ele falou, pô, meu pai tem um Fusca. Tá jogado lá. Eu falei, tá bom. Vou lá conversar com ele. Aí a gente conversou, tudo. É um carro que ele usava pra trabalhar. Ele é serralheiro. Só que ele comprou um arranjo. Sim. Aí abandonou o Fusca. Deixou o Fusca uns 4 anos jogado no canto da serralheria dele. Caramba, velho. Quando eu comprei esse carro, veio madeira, veio prego, veio... Mano, um monte de coisa escondida dentro do carro. Ferramenta que ele nem lembrava que tinha. Sério? Vê algumas pecinhas originais de época, que eu tenho guardado até hoje. Uma saneta original. Sei. A lente da iluminação de placa original. Aquelas coisas que você não vai achar hoje. Ah, se achar, é um rim pra comprar. É um rim. Você tem que vender um rim pra comprar. E eu comprei dele e ele me fez até um desafio. Ele tinha levado dois mecânicos lá pra ligar o carro. Ninguém tinha conseguido. Aí ele falou, se você ligar o carro, depois a gente negocia. Eu, tá bom. Chega aí com uma bateria, um galão de gasolina, mangueira, tudo. Meu, sem brincadeira. Foi coisa de 10 minutos que fez o carro funcionar. O carro ficou doido. É, ele ficou doido. Mas é... Vitor, aquele negócio, cara. Quando tem que ser seu, velho. Não tem jeito, mano. Sabe? Igual aquele filme lá, o Bambobi. Sim. Que chega lá, ligou o carro. É, quando é pra ser seu, não tem jeito, mano. Nossa, velho. Já me fizeram proposta, já tentaram comprar de mim, mas eu não vendo. Não vende, mano. Eu faço pra você. Mas o meu não sai da minha garagem. Eu faço pra você. Mas eu não vende. Não vende, mano. Você é louco? Isso aqui é uma história, caramba. Olha lá, ó. Subzinho lá no tampão traseiro. Mano, ó. As persianas. E ele falou pra mim que ela ajuda até no calor dentro do carro. Eu já deixei esse carro aqui parado, no sol. Principalmente no... No instancionamento, essas coisas. Ele esquentava muito aqui dentro. Por causa que os vidros lá atrás é reto. O sol não entra. Mas entra lá por trás. Esquentava muito. Eu coloquei a persiana, você percebe que dá uma diminuída. Dá, diminui. Mano, eu não sabia. E aí, mano, eu tô... Não batava nada. Eu tô louco pra mim comprar umas persianas dessas pra mim colocar no Golf. E é a mesma de Hercule. Dá pra colocar. E ele falou que é muito fácil de colocar. Dá pra colocar. Mas vamos ver, eu vou pesquisar. Eu conheço o dono que faz. Ele falou que ele faz com qualquer carro. É só mandar as medidas. Me manda o contato, porque eu vou ver quanto que fica. Eu conheço o site dele. É. Ô, conversei com você, irmão. Vamos filmar seu carro também. Vitor, sem maldade, irmão. Satisfação demais filmar seu carro. Lindo. Fale, mano. Vou comentar um pouquinho da história. Ele viu, eu falei. Mano, vamos filmar seu carro. Porque eu falei, velho, isso aqui tem história. Isso aqui tem história, gente. Quando você viu um Fusca desse naipe aqui montado desse jeito. Ele já se lascou pra caralho o dono dele. É, eu não confio no mecânico desse cara aí, não. Não? Vitor. Mas é que, igual eu falo, é meu carro do dia a dia. É o carro de eu levar o médico. É o carro que eu vou fazer conta. Confiável. É o carro que me leva e me traz o serviço. Dia a dia, na rodagem. É o que eu falo. Eu lembro da minha oficina. Eu falo, dá pra deixar esses carros confiáveis. Só tem que saber o que você faz. Não pode sucatear. Mano, olha que coisa linda. Vitor, quem você agradece hoje? Você fala assim, mano, hoje meu carro tá assim, velho. Meu irmão. Seu irmão, mano? Sim. Sério? Ele é barbeiro. Mas você viu o 147 dele. Eu vi. E ele tudo faz na garagem também. Tô doido pra filmar o carro dele. Ele é um cara que eu vou falar pra você. Ele me ajudou no começo. Porque esse carro aqui, ele ficou três anos jogado. Isso é uma parte de história da vida desse carro. Quando eu comprei, igual eu falei quando eu comprei. Quase ninguém da minha família me apoiou. Quiseram que eu devolvesse o carro. A única pessoa que me apoiou foi minha avó. E depois que ela veio a falecer, eu desanimei. E foi aquelas fotos de, não sei, eu deixei o carro. Se lagou o carro jogado. Já se solto, descontei e tudo, deixei lá. Eu ia mexer nesse carro e eu chorava. Lembrava, né, mano? Lembrava do carinho. Até que aquele crucifixo que tem ali... Era dela. Eu tô falando, mano. Quando eu falo pra vocês, quando vocês veem um carro desse, às vezes as pessoas... Muita pessoa nojenta. Desculpe falar assim. Mas tem quando as pessoas falam, nossa, credo. Meu irmão, aqui tem história. Aqui você olha um fuscão, mano. Nesse naipe, você fala, mano. Aqui tem amor, aqui tem carinho, aqui tem uma história. Aqui tem sofrimento, tem raiva. E a gente que é lasanheiro sabe, velho. É assim. Só que, mano, essa é a nossa terapia, velho. Isso aqui que movimenta a gente. Vai, mano. Tem amor de uma pessoa, mas são duas. Por causa que foi ele e ela, a minha noiva. Que a parceira. Pegou e abraçou. Falou, vai. Falou, vai. É isso que você gosta. Já era. Ela já passou... A gente namorava ainda. Ela vinha ficar comigo no final de semana. Ela me enfiava na garagem e ficava lá comigo. Tá vendo? Ó, mexe num parafuso. Já era. E fala... Não, agora fala a verdade, Vitor. Quando você começa a mexer, você esquece da vida. Não, a minha terapia... Você esquece. A minha terapia é entrar dentro do carro com ela e a gente sai. Não rolê. A gente tá estressado, trabalho, casa, tudo, todos os problemas. É entrar, colocar 50 de gasolina no posto e... Já era. Tomar uma cerveja, tomar uma cerveja... Quando eu volto já tá mais até aliviado. Você é louco, mano. Vitor, satisfação demais, irmão. Tem alguma coisa que eu não falei do seu carro, mano? Que eu esqueci? Falou tudo. Falei tudo? Mano, vou dar um 360. Mano, que Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Obrigado, gente, irmão. Tamo junto. Só agradecer mesmo, fortalecer no canal que tá começando aí com isso, velho. Pega o Fusca, mano. Fuscão 76, Zé Ratão. Pega aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. Fortalece lá no Instagram do menino. Tem oficina também. Então, se você tem seu arcoólico aí, pode procurar aí que ele vai saber desenrolar. Mano, se você ver que o cara faz um negócio desse aqui, ele faz qualquer coisa em arcoólico, beleza? Rapaziada, segue, curte, compartilha. E, mano, olha que pedrada, velho. É isso aí, velho. Tamo junto e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho